Fala galera que acompanha os vídeos do canal Wesley Sate, beleza? Sejam todos aí bem-vindos ao canal E o vídeo de hoje é a pedido dos inscritos Tem um inscrito aí que me pediu para ele estar fazendo um vídeo Falando como fazer o gesso cola corretamente Então galera, eu creio que muitos aí tem essa dúvida, né? Então eu estou aqui para tirar a dúvida de algum de vocês Então o vídeo de hoje vai ser mostrar para vocês como fazer o gesso cola De um jeito melhor para ele estar usando Então vamos lá A água já está aqui dentro do pote Já está dentro do pote Então eu vou estar mostrando Primeiramente pessoal, vão deixando aquele like aí para se fortalecer no canal É muito importante os seus likes Eu fazendo o vídeo, informando para vocês, ajudando vocês Vocês recontribuam, deixando o seu like E qualquer dúvida, vocês podem estar deixando o comentário abaixo Que assim que puder eu respondo a todos, beleza? Para vocês aí que são novos Estar caindo paraquedas aí e vendo esse vídeo Se inscrevam no canal Não esquece de estar ativando o sininho de notificação Porque quando eu estiver fazendo sempre vídeos Vocês vão estar recebendo em primeira mão, beleza? Então se embora então para o nosso vídeo de hoje Eu estou usando aqui o gesso cola na minha região pessoal Vendo o saquinho aqui, de 5 kg Aqui a gente compra o saquinho de 5 kg Então o procedimento do gesso cola é quase a mesma coisa Do gesso normal Pode dizer que é a mesma coisa Então a gente vai colocar isso na água Lembrando que você tem que jogar sempre espalhado Eu jogo ele espalhado Eu gosto do gesso cola Não ele muito raro Eu gosto de deixar ele bem homogênto Mas mais firme um pouco Porque aí ele pega mais grosso na placa E fica mais fácil para você estar mexendo a placa, entendeu? E ele cola melhor Porque você deixa ele mais ralo Se você deixar o gesso cola mais ralo Assim que você colocar na parede A primeira mexida que você der Já vai estar secando Aí não precisa dar tempo de você estar mexendo com a sua placa Então Quando você jogar o gesso cola sobre a água Você sempre deixa ele acima da água um pouco Entendeu, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui Você deixa ele sempre um pouco acima da água Para ele ficar um Ficar um gesso cola mais firme, entendeu? Vou mostrar para vocês aqui Vou enxergar a câmera aqui para vocês verem Está vendo aí, galera? Deixa ele acima da água Aí agora é só esperar O gesso molhar todo Só esperar o gesso molhar Que aí nós vamos estar mexendo ele Lembrando que Enquanto o gesso cola não molhar, pessoal Vocês não mexam nele Se não ele vai empelotar Vai ficar cheio de pelotinho Então é só esperar Alguns Um minuto máximo aqui Para a gente estar mexendo Beleza? Aí, pessoal Já está o gesso Já está tudo molhado Para vocês verem Para vocês verem Isso é simples e fácil de fazer, pessoal E lembrando que Depois que vocês mexem Depois do gesso cola mexido Você tem exatamente De uma a duas horas Para estar gastando ele Antes dele endurecer Beleza? Aí, o que você vai fazer? Agora a gente vai mexer Ó Para vocês verem Como é que ele ficou pastoso Está vendo, pessoal? Olha aqui, ó Olha Olha Está vendo? Eu gosto de trabalhar com o gesso assim Porque você coloca ele lá No gesso cola E ele pega mais aderência Na hora de você sentar A sua placa na parede Entendeu? Você tem mais espaço Para você Tipo assim Mais Um pouquinho de mais tempo De você mexer com ela Porque se você fazer bem ralo Assim que você colocar na placa A placa já vai começar a sugar ele Na hora que você coloca na parede Ela não te dá fim de você mexer E você Fazendo ele mais homogênito Assim, ó Mais grosso Está vendo aqui, ó Como é que ficou? Aí você colocou na placa Né? Colocou ele na placa Olha, você vê que está em mão Eu gosto de doce de leite Eu não quero esse doce de leite aqui Você mexe ele direitinho Mexeu Pronto Esse aqui é o gesso cola pronto Para vocês verem, ó Top demais Entendeu, pessoal? É simples e fácil Aí é só você Usar E acender a sua placa de gesso Então, galera O vídeo de hoje é esse Espero aí que vocês tenham gostado aí Desse vídeo Beleza? Não esquece de compartilhar aí Nas redes sociais com seus amigos É muito importante No grupo do WhatsApp Com seus amigos Para todos ficarem Com esse conhecimento E ir mais além Beleza? Abraço a todos aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu, galera E aí E aí E aí E aí